Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, o INSS autoriza a transferência de pagamento de benefício por meio de conta corrente, isto é, o que disciplina a portaria 543 de 27 de abril de 2020. A partir da publicação desta portaria, fica autorizada, portanto, a transferência do pagamento de benefícios para a modalidade de conta corrente. De acordo com o INSS, esta medida visa evitar o deslocamento de beneficiários até os bancos durante o período de pandemia do coronavírus. Conforme vocês verão na sequência, a solicitação da transferência do pagamento para a modalidade conta corrente deve ser feita através do site ou lá no aplicativo meu INSS. É importante a gente ressaltar desde logo que está dispensada do requerimento de transferência a necessidade de autenticação da documentação, tudo bem? Antes de prosseguirmos com a leitura da portaria, eu gostaria de te convidar a inscrever-se neste canal, ative o sininho das notificações, tem muitas pessoas mandando mensagem lá no meu blog dizendo que não está recebendo os meus vídeos. Isto pode acontecer porque ou você não está com o sininho das notificações ativado, ou ativou faz muito tempo e aí ele acaba desativando sozinho. Verifique essa situação, se for o caso, ative de novo o sininho para ter certeza que você será avisado ou avisada todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes como este que vamos tratar nesta apresentação. Do mesmo modo, deixe o seu like para o YouTube entender que estamos tratando de um assunto importante e relevante para a sociedade. E compartilhe este vídeo em todas as suas redes sociais e em grupo de WhatsApp, porque trata-se de uma informação muito importante para todas aquelas pessoas que têm alguma ligação com o INSS. Dito isto, vamos à leitura da portaria 543. O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social e INSS resolve, artigo 1º, autorizar que seja efetuada a transferência do pagamento da modalidade cartão magnético. A modalidade cartão magnético é a forma pela qual vocês recebem o pagamento atualmente. Então, fica autorizado a transferência, a migração do recebimento por meio do cartão magnético para a conta corrente. Ou seja, ao invés de vocês receberem por meio unicamente do cartão magnético, a partir de agora vocês também poderão receber os seus benefícios previdenciários em conta corrente. Desde que essa conta corrente, preste atenção aqui, seja em nome do titular do benefício. Então, se eu, Walter dos Santos, recebo um benefício no INSS, a conta bancária em que eu vou solicitar para receber na modalidade conta corrente, deve estar no meu nome. Essa migração, essa transferência para receber o benefício da modalidade cartão magnético para a conta corrente, deve ser feita, solicitada mediante requerimento, enquanto durar a situação de crise à saúde pública decorrente do novo coronavírus COVID-19. Nós temos outra portaria também do INSS que disciplina toda essa situação de risco à saúde, qual seja a portaria 422 que foi publicada no último dia 31 de março, em razão da situação de risco à saúde pública decorrente do coronavírus. Agora que vocês já compreenderam essa situação de transferência do pagamento da modalidade cartão magnético para receber o seu benefício previdenciário em conta corrente, vamos compreender como fazer essa solicitação. Preste atenção aqui no que diz o parágrafo 1º do artigo 1º da portaria 543. Preste atenção em mim. O requerimento para transferência do benefício, cartão magnético para receber em conta corrente, pode ser qualquer conta corrente em um banco de sua preferência, desde que essa conta esteja em seu nome, deve ser da mesma titularidade do beneficiário. Então, essa transferência para que você consiga receber em conta corrente, esse requerimento será realizado exclusivamente, ou seja, obrigatoriamente tem que ser feito por aqui. Não existe outro meio. Perceba o termo, observe a redação da norma. Será realizado exclusivamente por intermédio, por meio do Meu INSS. Lá no portal Meu INSS, link na descrição deste vídeo, ou por meio do aplicativo que vocês já conhecem, basta baixar aí no seu celular. E para o usuário que estiver autenticado, ou seja, você deve acessar o seu portal Meu INSS. É a isto que a norma está se referindo, autenticado. Você deve já ter acessado, deve ter senha, deve ter alguma forma de acesso. Se você não está autenticado, se você não tem pleno acesso ao portal Meu INSS, ou aplicativo Meu INSS, significa dizer que você não está autenticado. E, portanto, você deve providenciar isso para só, então, fazer a solicitação através do portal Meu INSS. Vamos à redação do parágrafo 2º do artigo 1º. Observe aqui. Para efetivação da transferência, de que trata o CAPT, tudo isto que nós explicamos aqui acima, deverá ocorrer o bloqueio do crédito que se encontra disponível e no prazo de validade e reemissão do mesmo na conta corrente solicitada. Então, deve ocorrer, primeiramente, o bloqueio do crédito que se encontra disponível lá para saque no cartão magnético e dentro do prazo de validade. E aí, após isto, deve acontecer a reemissão do mesmo na conta corrente solicitada. A reemissão do crédito para ser disponibilizado lá na conta corrente que você solicitou que fosse creditado, que fosse depositado o valor do seu benefício. E, por fim, mas não menos importante, diz o parágrafo 3º do artigo 1º. Fica dispensada, tenho um errinho aqui, mas não tem problema, foi isto que o redator quis dizer, fica dispensada a necessidade de autenticação de documentação apresentada no requerimento. Os documentos que você for apresentar lá no portal meu INSS ou no aplicativo meu INSS para solicitar a transferência do pagamento da modalidade cartão magnético para a conta corrente, essa documentação não precisa ser autenticada. Pode ser cópia simples. Basta você tirar uma cópia, digitalizá-la e enviar para o INSS solicitando a transferência para que você consiga receber o seu pagamento através de uma conta corrente de sua titularidade em uma instituição financeira que você preferir. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Walter, o que quer dizer isto? Quer dizer que esta portaria já está valendo, está em vigor desde o último dia 27 de abril de 2020. Por quê? O artigo 2º da portaria é claro ao dizer que esta portaria entra em vigor, passa a valer na data de sua publicação. Com essas considerações, espero ter contribuído com o seu entendimento sobre esse tema, qual seja, vamos rememorar, efetuar a transferência do pagamento da modalidade cartão magnético para que você consiga receber em uma conta corrente em qualquer instituição bancária. Então, como eu ia dizendo, espero ter contribuído com o seu entendimento sobre este tema. Aproveito a oportunidade para reforçar o nosso convite para que você inscreva-se neste canal, ative o sininho das notificações para você ser avisado, avisada, todas as vezes que eu fizer uma nova publicação com assunto importante como este que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixe o seu like, o seu joinha para o YouTube entender que estamos tratando de um assunto importante e relevante para a sociedade. E, por fim, compartilhe este vídeo nas suas redes sociais e em grupo de WhatsApp. Ao fazer isto, você estará ajudando milhares de pessoas que necessitam saber deste tipo de informações. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho